O Coringão apresentando Cristian Barleta do São Bernardo, um jovem atacante que vinha fazendo uma boa participação dentro do time do São Bernardo. Tem uma imagem de um dos gols dele no Campeonato Paulista desse ano. Ele que é corintiano desde criança, a família também é corintiana, sonhava em jogar pelo timão. E está tendo essa oportunidade agora, ainda jovem, de ser contratado por uma das maiores equipes do futebol brasileiro. Jogando, portanto, ao lado de, inclusive, férias que ele tem como ídolos, como Renato Augusto. Ele que, quando criança, teve a oportunidade de ter autografado a camisa do timão pelo Renato Augusto e agora tem ele como companheiro de equipe. E a gente separou aqui um trechinho da fala do Baleta chegando ao timão e a sua felicidade de jogar pelo time do seu coração. Vamos ouvi-lo aqui no JR23. Para mim é a realização de um sonho, né? Tudo que eu sonhei desde criança, poder estar realizando, acho que muito sonho com isso. Acho que a palavra que eu tenho é gratidão, cara. Por todo o trabalho que eu fiz, gratidão a Deus por me honrar nesse momento. Mas é trabalhar, né? Trabalhar para manter aqui, porque quando você chega aqui você aprende a dar valor às coisas. Então, creio que com muito trabalho eu posso me manter aqui e eu continuar feliz. Cara, o Christian é um cara muito brincalhão. Eu gosto de trabalhar muito e queria agradecer a torcida por esse pouco tempo que meu nome está sendo relacionado com o Corinthians, pelo apoio. E eu sei que, como torcedor também, eu sei que isso aí nunca vai faltar de vocês. E pode ter certeza que do meu lado também não vai faltar trabalho. E é isso, tamo junto e vai Corinthians! Tá aí, muito fera! Tá animado pra jogar aí no time do coração Corinthians. É a torcida feliz da vida de ter um jovem atleta que é corintiano sendo contratado pra jogar, portanto, no seu time.